Música O telhado e a parte do carro ficaram destruídos Estava dentro de casa trabalhando no meu computador e de repente eu via minha casa desabando Agora o prejuízo Agora o prejuízo, infelizmente O acidente aconteceu na rua em Amudá, na Praça 14, por volta de 1h30 Segundo testemunhas, o motorista deste carro prata perdeu o controle da direção, bateu neste outro veículo e acabou atingindo esta casa na rua Jônatas Pedrosa Os dois motoristas foram encaminhados ao hospital 28 de agosto Passou mal na hora, tanto ela como o motorista do outro carro estão no 28 É absurdo para ver a prudência do pessoal não respeitar a sinalização O trânsito ficou lento e agentes estiveram no local para orientar motoristas Música Música